O morador de Rolim de Moura, Mauro Carmo Rufino, de 42 anos, foi encontrado morto na noite de sábado na BR-364, região de Pimenta Bueno. Segundo informações, Mauro havia saído de Rolim de Moura na última sexta-feira com destino a Chupinguaia, em busca de trabalho. No entanto, a partir de um momento, deixou de se comunicar com a família. Os familiares preocupados começaram a fazer contato com a polícia para saber o paradeiro de Mauro. Infelizmente, ele foi encontrado já sem vida. A polícia investiga para saber qual a causa da morte de um morador de Rolim de Moura. O corpo dele foi encontrado às margens da BR-364. Várias são as possibilidades, desde um animal ter cruzado à frente da motocicleta, um outro veículo ter se chocado com a motocicleta e o condutor desse carro ter se evadido do local, ou também que Mauro possa ter perdido o controle da motocicleta depois de ter tido um mau súbito ou algo semelhante. A Polícia Rodoviária Federal atendeu à ocorrência e apurou que Mauro seguia sentido Pimenta Bueno e, a aproximadamente 60 quilômetros da cidade, sofreu a queda. Depois que passou pela perícia, o corpo foi recolhido e levado à funerária, que providenciou junto com a família o velório e o sepultamento da vítima. Aplausos 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 Aplausos